Olá, olá, olá! Professor Erelinha Ruiz, mais uma vez com você aqui na Nova Concursos. Vamos iniciando aí o nosso conteúdo focado naquele assunto que Professor, eu quero fazer concurso para o IBGE Cargo Efetivo. Como eu faço para iniciar meus estudos? O que eu preciso estudar? O que eu não tenho que estudar? Vamos lá, o professor vai lhe auxiliar nesse sentido. Mas antes, dá uma olhadinha aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Tem um link para você, muito massa, conteúdo muito legal, focado aí no seu processo de aprovação. Projeto GUI IBGE, onde é um curso totalmente gratuito, criado pela Nova Concursos, especialmente para você que está me assistindo aqui agora. E você clicou, vai ser enviado diretamente à plataforma da Nova, uma plataforma muito legal aí, com conteúdos muito massa para auxiliar você nesse processo de aprovação, nesse concurso que vai acontecer no ano de 2023, tá bom? Mas antes, você que está me assistindo, deixa o like no nosso vídeo, compartilha esse conteúdo com alguém, se fizer sentido aí para você, se inscreva no canal e também ativa aí o nosso sininho para receber as novidades. Vamos lá. Professor, eu quero saber aí um pouquinho mais sobre as matérias. Vamos começar. Por que as matérias são importantes? Quando você vai iniciar o estudo, é importante você saber como pode ser que vinha a prova, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, hoje, quando o professor está gravando esse vídeo, nós não temos aí a divulgação do edital do IBGE. Então nós não sabemos o que vai cair no concurso de 2023. O que o professor fez? Eu peguei os dois últimos concursos, os anos anteriores para você, para nós fazermos aí esta comparação, tá bom? Então, o edital mais antigo, o edital mais novo. No edital mais antigo, olha que legal, nós tínhamos o total aqui de seis disciplinas. E cada uma das disciplinas tinha mesmo a quantidade de questões, dez questões. Mas o nosso órgão IBGE, ele atribuiu pontuação diferente no momento que ele foi fazer a dosagem da pontuação unitária. Língua portuguesa e raciocínio lógico, dez questões, cada uma valia dois e meio, formando cinquenta por cento da prova, vinte e cinco em cada uma. Então olha que legal, nessas duas disciplinas, você conseguiria formar dos cem pontos, cinquenta. Então, dá uma olhadinha, olha a importância disso. Duas matérias, raciocínio lógico e português, você fazia metade da prova só com esse conteúdo, tá bom? Vamos lá. Na geografia, você tinha dez questões também, mas geografia tinha peso dois. Aqui você falia, fazia vinte pontos. Então, aqui só em três disciplinas, setenta pontos. Aí você tem conhecimento específico, conhecimento geral e noções de informática, cada uma também com dez pontos. Nós temos aí o total de um ponto cada uma, totalizando dez pontos no total, trinta pontos, você formaria cem pontos no total de sessenta questões. Então você percebe que português, raciocínio lógico e geografia são as três matérias mais importantes do concurso. Português e matemática, as duas primeiras, a mais importante. A terceira classificada é geografia. Agora, o segundo edital, esse aqui sim, de 2025, nós também tínhamos sessenta questões, só que diminuiu a quantidade de matérias. Língua português passou a valer vinte questões, geografia vinte questões, matemática quinze questões e conhecimento de IBGE dez questões. O conhecimento de IBGE era o conhecimento geral específico do concurso anterior, eles juntaram, fizeram uma pequena mudança e lançaram esse conteúdo. Agora, nesse concurso aqui, desde 2015, nós não tínhamos peso diferenciado, era peso seco, todas as questões valiam um ponto, você totalizava sessenta. Mas olha que interessante, eu tenho língua portuguesa com vinte questões, então aumentou-se a quantidade de língua portuguesa, em que pese, no concurso anterior ter sido diferente, é que eu tenho vinte questões. Geografia, nessa prova, junto com matemática, são quinze pontos. Então, você percebe que nós temos uma constante de novo? Língua portuguesa é a mais importante da prova, Geografia e Matemática são as duas mais importantes, tá bom? Vamos lá. Agora, em noções, aqui há conhecimento sobre IBGE, ele é uma matéria importante, mas tem um número menor de questões. Agora, só para você ter essa visão comparativa, o professor trouxe para você o primeiro e o segundo edital, aí os dois editais antigos. Dá uma olhadinha, língua portuguesa está presente nos dois, você percebe que língua portuguesa, aqui nesse edital, ele é tão importante quanto matemática e raciocínio lógico, aqui língua portuguesa é a mais importante. Raciocínio lógico, nós mudamos, chamamos matemática. Então, aqui no edital antigo, você tem dez questões, com dois e meio cada, totaliza vinte e cinco pontos. Nesse edital, a matemática vale quinze. Mas professor, matemática e raciocínio lógico, não sabe. Muitos concursos, eles colocam juntos, que pese as matérias terem pequenas diferenças, os professores de matemática não gostarem de falar que matemática e raciocínio lógico é a mesma coisa, não são. Mas você percebe que as informações exigidas em um e outro, eles são próximas. Tanto que algumas bancas, alguns concursos novos, eles não fazem mais a distinção em matemática e raciocínio lógico. Eles chamam raciocínio lógico-matemático. Ele junta as duas matérias, tá bom? E o professor de matemática fica louco aí tentando te ajudar. Mas, nesse caso aqui, a nossa banca, ela pode cobrar pra você aí matemática e raciocínio lógico ou RLM, tá bom? Que é o nome mais comum e mais usado hoje em 2023 para concurso. Mas você percebe que matemática e raciocínio lógico, essa disciplina, que eu vou chamar de uma só, ela é a segunda matéria mais importante junto com geografia. Você precisa dominar isso aqui. Depois, ó, continuando aí a nossa análise, a geografia, aqui ela tinha 10 questões, peso 2, 20 pontos. E no nosso edital mais novo aqui, ó, geografia, nós tínhamos 15 questões, então ela também era uma disciplina bastante importante. Nós tínhamos conhecimento do IBGE, que envolvia aqui, ó, basicamente essas duas disciplinas, com 10 questões cada 20 questões. Então teve uma redução aí de mais ou menos metade da prova. No concurso mais antigo, caiu a informática. No concurso mais novo, não caiu, que é o edital 2015, tá bom? Então a matemática não caiu. Agora, dá uma olhadinha aqui. Professor, e a informática é uma matéria importante? É uma matéria interessante. Quando nós olhamos aqui, ó, esse cargo aqui é o de temporário, tá bom? Edital 2023 para a gente ser excitário. Então esse aqui é temporário, não tem a ver com você, mas você percebe? Língua portuguesa manteve o padrão da norma mais importante. Aqui eles cobraram raciocínio lógico, é a segunda matéria mais importante, tá bom? Aí você vai ter noções de administração pública ou a informática aqui, ó. 15 questões, a informática aqui, e eles exigiram ética no serviço público, que era um conteúdo de conhecimento específico. A informática, nos editais de temporário 2023, elas começam a aparecer, elas estão aparecendo. E faz muito sentido, perceba? Você vai trabalhar dentro do órgão, se você não dominar minimamente a informática, você não consegue fazer. Noções de administração pública, pode aparecer, professor? Pode, pode. Por hora, o que eu faria? Se eu fosse você, eu clicaria nesse link aqui embaixo, analisaria aí o conteúdo que a nova deixou pra você no curso grátis, curso top, excelente, curso de alto padrão, pra você ir fora da média, pra você começar a sua preparação. E quando iniciarmos, quando sair o edital, nós vamos ter certeza se a informática vai cair ou não. Mas informática é boa pedida em concurso. Quando sair o edital, nós vamos saber, professor, vai cobrar ou não noções de administração pública. Mas faz sentido, porque o cargo técnico de IBGE é, por excelência, um cargo administrativo que, via de regra, trabalha dentro das agências do IBGE. Alguns vão fazer pesquisa de rua, é muito raro, nós falamos isso em vídeos anteriores, mas a regra é que o nosso cargo técnico, ele fique dentro da agência, tá bom? Então, perceba, independente de qualquer outra questão, tu consegue enxergar que são três disciplinas que você precisa dominar pra sua prova? Primeira, português. Português é a disciplina mais importante pra qualquer concurso. Não importa qual você vai fazer, português é sempre a norma mais importante. Você precisa estudar português, precisa dominar português, precisa gostar de português. Por quê? Professor, eu não gosto. Vai aprendendo, vai aos pouquinhos, tira a mágoa do coração, vida que segue, porque senão você não consegue evoluir, tá bom? É a disciplina mais importante. Português, passou o português, tu vai ver matemática, estino lógico e geografia. Matemática e estino lógico são as duas disciplinas mais importantes para a sua prova e foca no conhecimento específico. São as quatro disciplinas que provavelmente, com a certeza, vai cair. A administração pode cair, a informática pode cair, a certeza, não só vamos ter como edital, mas você que está se preparando, está estudando para esse cargo efetivo, lembra disso. O último concurso, 2015, foi Banca Fumação Getúlio Vargas, que é uma banca legal, uma banca que trabalha com cases, com circunstâncias diferentes e para você que está se preparando, existem algumas técnicas aqui para ti e eu vou te dar uma técnica que para mim me auxiliou muito nos processos de aprovação, que é essa daqui, conhecimento, eu adquiria conhecimento, assistindo as videoaulas, lendo o material, lendo a apostila, por exemplo, a Nova Concurso tem apostilas específicas, lendo esses conteúdos, estudando conteúdos, depois, eu fazia uma revisão sobre o conteúdo, então fazia um mapa conceitual, um resumão e resolvia questões, tá bom? Esses são os três passos que você tem que seguir para a sua aprovação. E você que está me assistindo aqui, não esqueça de deixar o like para o nosso conteúdo, compartilhar esse conteúdo com alguém, se isso fizer sentido, se inscreva no nosso canal e ativa o sininho para receber a novidade. Não esqueça, aqui embaixo, projeto, nosso projeto para o IBGE, projeto muito legal, projeto de IBGE focada na sua aprovação para esse concurso 2023, concurso totalmente gratuito, você se inscreve, vai para a plataforma da Amóvel, vai receber todas as novidades sobre esse concurso. Prazer ter você aqui comigo, nos encontramos num próximo evento, forte abraço, tchau, tchau!